Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal resgata trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em garimpos ilegais no Pará. E no Amazonas anuncia a maior destruição da infraestrutura de garimpeiros já feita no país. O Senado retoma a discussão do projeto que regulamenta o mercado de créditos de carbono. E inclui a agropecuária entre os setores que podem aderir. A CBF anuncia a saída da técnica de futebol feminino Pia Sanhad. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal resgatou trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em garimpos ilegais no Pará. Em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, um alojamento precário escondia um buraco estreito e sem ventilação, aberto clandestinamente. Aqui, segundo a Polícia Federal, nove trabalhadores se revezavam sem equipamentos de segurança para extrair recursos minerais e manter o garimpo ilegal funcionando 24 horas por dia. Eles têm que descer através de uma corda por essa galeria até 50, até 120 metros, fazer a extração do material, rezar para essa corda não arrebentar, a explosão dentro dos túneis que causa um risco de desabamento. O resgate das vítimas mantidas em condições análogas à escravidão foi feito durante uma operação da Polícia Federal, IBAMA e ICMBio para combater a retirada ilegal de recursos minerais. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro municípios da região sudeste do Pará. A operação destruiu garimpos ilegais de cobre, manganês e ouro, além de dezenas de equipamentos. A destruição do maquinário é uma prática legal para evitar a repetição dos crimes ambientais. 25 quilos de explosivos também foram apreendidos. Os agentes prenderam duas pessoas suspeitas de retirar recursos minerais ilegalmente e de praticar crimes ambientais. Este ano, a Polícia Federal fez 16 operações para combater a mineração ilegal no sudeste do Pará. Segundo especialistas, é fundamental saber a origem do ouro e punir quem desrespeita as leis ambientais. Na hora que você tem a acusação de que este ouro está sendo produzido destruindo a floresta amazônica e invadindo terras indígenas, todo o setor de exportação desta atividade perde. Portanto, é um grave prejuízo reputacional. Perde o Brasil, perde a nossa economia e perde os povos da floresta que têm suas terras constantemente invadidas. No Amazonas, uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ibama destruiu mais de 200 balsas usadas no garimpo ilegal de ouro só no Rio Madeira. Segundo o OPF, é a maior destruição na infraestrutura dos garimpeiros já feita no Brasil. A operação na região vai prosseguir por prazo indeterminado. O Senado retomou a discussão do projeto que regulamenta no Brasil o mercado de créditos de carbono. Imagine uma área verde, protegida, capaz de ajudar a diminuir a poluição. Aí você mantém essa área preservada e em troca ganha créditos, que podem até ser vendidos. É assim que funciona o mercado de crédito de carbono. É como um sistema de troca, que pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa, responsáveis também pelo aquecimento do planeta. Se uma empresa emite menos carbono do que o permitido, ela ganha créditos. É como se fosse um certificado, um comprovante, atestando a redução na emissão de gases. A cada tonelada de gás carbônico que deixa de ser emitida, é gerado um certificado de crédito de carbono. Outras empresas ou até mesmo países que emitem acima do permitido podem comprar esses créditos para compensar as próprias emissões. O mercado de crédito de carbono já existe em diversos países. Aqui no Brasil, o debate começou em 2009. O Congresso já discutiu várias propostas e agora analisa um texto amplo para regulamentar esse mercado. Hoje, a relatora, a senadora Leila Barros, do PDT, leu o texto na Comissão de Meio Ambiente. O projeto regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões e institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. E cria um comitê para gerir esse comércio. A proposta prevê regras para a administração do sistema e a proteção dos direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas. A gente vai reduzir as emissões de gases, as indústrias vão ser, de certa forma, obrigadas a investir em inovação, em tecnologia, em energia limpa. Enfim, tem todo um processo que para nós vai ser muito positivo e que o Brasil tem que se tornar um vanguarda nesse sentido. A expectativa da relatora é aprovar o projeto na comissão ainda em setembro. Num manifesto, os governadores da Amazônia Legal destacaram pontos da proposta que, segundo eles, merecem atenção. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse que é importante que os estados participem do Comitê Gestor do Mercado de Carbono, o que hoje ainda não está previsto no projeto. O objetivo dos estados é colaborar no aperfeiçoamento da ideia de construir um projeto que retrate o mercado de carbono como uma nova oportunidade de valoração da floresta viva, monetizando floresta e garantindo que, a partir da captura do carbono, nós possamos criar empregos verdes e desenvolvimento sustentável para as nossas regiões. Nós estamos iniciando as discussões junto ao Senado da República, opinando no aperfeiçoamento deste projeto de lei, opinando que os estados possam fazer parte e sejam entes permanentes no Comitê Gestor do Mercado de Carbono. O coordenador do Observatório do Clima, Tasso Azevedo, explicou que o texto é uma inovação positiva no mercado de carbono, já que, ao contrário de outros países, também incorpora o setor agropecuário no sistema e que o projeto é essencial para o Brasil. Ele vai viabilizar uma oportunidade do Brasil gerar excedentes de crédito de carbono, que poderão ser comercializados com outros países, viabilizando as reduções necessárias de emissões globalmente. Então, é, ao mesmo tempo, uma oportunidade da gente reduzir emissões no país, mas também uma oportunidade do Brasil exportar esses créditos de carbono aonde eles sejam necessários no mundo. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que discute a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Do lado de fora, um grupo acompanhou por um telão. No plenário, estavam lideranças como o cacique Raoni, que foi aplaudido ao chegar. Pelo marco temporal, indígenas só podem reivindicar a posse de terras que ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Os indígenas argumentam que a Constituição não faz nenhuma referência ao marco temporal. Três ministros já votaram. O relator Edson Fachin foi contra o marco temporal e foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques abriu divergência a favor do marco temporal. Hoje, o ministro André Mendonça disse que reconhece a tese, mas só irá concluir o voto amanhã. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Boa noite, Eliana Marques. Oi, Boa Né. Boa noite para você, para a Renata e boa noite para você. Agosto termina com previsão de chuva nessas áreas em verde. Em grande parte do norte, no centro-oeste, do sul do Maranhão ao da Bahia, no leste nordestino, na maior parte do sudeste e no norte do Paraná. O sol predomina do Rio Grande do Sul à região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e do norte da Bahia ao do Amapá. Já nas capitais do norte do Brasil, tem possibilidade de chover e fica abafado em todas elas, com máximas de 34 a 36 graus. Mais calor, no nordeste, lá em Teresina, 38 graus. Já em Aracaju, 10 graus a menos. No Recife, 29 e em Natal, 30 graus. Nessas três últimas cidades, pode ter alguma pancada de chuva. No Rio, nem isso. Há chance de formação de nevoeiro num ponto ou outro. Quando ele se dissipar, o tempo abre e faz 28 graus. Em São Paulo, temperaturas de 13 a 27. São 14 graus de diferença ao longo do dia. E a umidade do ar cai para uns 40%. Ou seja, os paulistanos voltam a sentir um ar mais seco. No sul, tempo firme também. Madrugada fria, depois esquenta. 22 graus em Curitiba, 23 em Florianópolis e 25 em Porto Alegre. E no centro-oeste do país, tem condição de temporal. No Distrito Federal, no sul de Goiás e, principalmente, em Mato Grosso do Sul. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. O furacão Idália tocou hoje o solo no estado americano da Flórida, com ventos de mais de 200 km por hora. Duas pessoas morreram em acidentes de carro associados às condições climáticas. O Idália perdeu força depois de entrar na Geórgia, mas autoridades alertaram que as consequências ainda podem ser catastróficas. Mais de 450 mil pessoas estão sem energia elétrica nos dois estados. O Jornal Nacional volta em meio minuto. A Câmara dos Deputados deve votar daqui a pouco o projeto que prorroga a isenção da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Essa medida já foi aprovada no Senado. A relatora, a deputada Anny Ortiz, do Cidadania, destacou que esses setores juntos respondem por quase 9 milhões de empregos e que a desoneração ajuda a preservar os postos de trabalho. Um projeto que colabora muito com a manutenção de postos de trabalho, com a formalidade do trabalho aqui no nosso país, para incremento, temos uma possibilidade, com a prorrogação da desoneração, temos números que será incrementado, mais de 1 milhão e 600 mil novas vagas de trabalho formal no Brasil só nesses 17 setores. Então, além dos trabalhos do emprego direto, também considerando a questão dos empregos indiretos que giram em torno desses 17 setores. Então, uma medida importantíssima para o nosso país, para a economia do nosso país, e acreditamos que será votada e aprovada logo mais em seguida aqui no plenário da Câmara. A economia brasileira registrou em julho a criação de mais de 142 mil empregos com carteira assinada. De janeiro a julho, o saldo de vagas formais chega a 1 milhão e 200 mil. No mês de julho, o governo gastou quase 36 bilhões de reais a mais do que arrecadou. O governo arrecadou menos com dividendos da exploração do petróleo e teve que gastar mais com previdência, com a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas. No ano, as contas estão no vermelho em 78 bilhões de reais. O Brasil ficou na primeira posição da Olimpíada Internacional de Economia, que foi realizada na Grécia. Os oito jovens que representaram o país querem usar o conhecimento para resolver problemas como inflação e desigualdade social. Vestidos assim, com o uniforme de economista, esses meninos sentem o peso da tradição brasileira. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente encontrou com algumas outras delegações, como a delegação do Japão, a delegação de Taiwan. E é engraçado perceber como eles olham para a gente com uma certa admiração. O time de estudantes do ensino médio e dos primeiros anos de graduação acaba de chegar da Grécia carregado. Conseguimos três medalhas de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze nos resultados individuais. E também o troféu, a grande joia da coroa, que é o troféu de melhor equipe do mundo. Os mais céticos diriam que é sorte de principiante. Mas não. Com o ouro desta última delegação, o Brasil é tetracampeão da mais importante competição internacional da ciência, das finanças e negócios. Será que é o nosso histórico de desafio que explica a tradição de economistas? A verdadeira marcha da insensatez que foi a evolução da inflação no Brasil entre o início dos anos 60 e o início dos anos 90. Uma inflação crônica, alta e crescente. Pedro Malan, parte da equipe que criou o Plano Real e a estabilidade econômica, serve de inspiração e se orgulha da nova geração. Além de nós nos congratularmos, eu me congratulo com eles, é saber que nós temos um problema seríssimo para tratar o Brasil. Eu diria que talvez o mais sério para definir o nosso futuro como economia e como sociedade, que é a nossa enorme desigualdade de riqueza e de renda, que é derivada fundamentalmente da desigualdade de oportunidades na partida. Eles dispararam na frente, mas parecem já saber, como todo bom economista, que para ser grande tem que estar à altura do desafio. A gente realmente tem uma falha no sistema nacional brasileiro, temos vários pontos negativos. E eu acho que como economista, realmente tem a vontade de ajudar o Brasil nessa parte. Taxa de juros, inflação, política monetária. Eu gostaria de atuar futuramente, de repente, no Banco Central. Seria um sonho meu. A continuidade de políticas. Que entra governo, sai governo, muda completamente uma política. Tinha que ter uma coisa que é estável e que continua independente de quem está no poder. Ter orgulho do que a gente tem no Brasil, do que a gente constrói no Brasil, é muito importante para a gente conseguir resolver esses outros problemas, sabe? No futuro, ter a pobreza reduzida aqui no país. Então, acho que essa questão é a principal, porque estou muito engajado e quero trabalhar e buscar melhorar nesse cenário. A economia vai muito além de PIB e Bolsa de Valores. A economia está focada principalmente em entender a sociedade e resolver problemas que existem. E é por isso que é muito importante a gente ter cada vez mais jovens brasileiros interessados em economia, para a gente ter mais gente trabalhando na solução desses problemas. A seguir, a CBF anuncia a saída da técnica de futebol feminino, o Pia Sandhog. O goleiro do Botafogo, o Lucas Perri, ganha a vaga na seleção masculina. O presidente do Chile, Gabriel Boric, criou um programa para procurar pessoas que desapareceram na ditadura do general Augusto Pinochet. É a primeira iniciativa governamental desse tipo no Chile. Mais de 1.400 pessoas sumiram nos 17 anos de regime. Foram encontradas e identificadas 307. No dia 11 de setembro, o golpe militar chileno vai completar 50 anos. No país africano do Gabão, militares tomaram o poder e prenderam em casa o presidente recém-eleito, Ali Bongo. O golpe foi horas depois da divulgação da vitória eleitoral de Bongo para o terceiro mandato seguido. A família dele está há mais de 50 anos no poder. Os militares alegaram que a eleição foi fraudada. A CBF anunciou a demissão da técnica Pia Sandhog do comando da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. A eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, no começo desse mês, foi o ponto final. No fim da tarde, a CBF anunciou a saída da treinadora sueca, que estava à frente da equipe desde julho de 2019. Desde o início, a expectativa em relação ao trabalho de Pia Sandhog era proporcional ao currículo dela. A técnica já tinha sido bicampeã olímpica, comandando a Seleção Feminina dos Estados Unidos. Mas a passagem pela seleção brasileira foi marcada pela derrota nos pênaltis para o Canadá, nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, e pela campanha decepcionante na última Copa do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia. O único título foi o da Copa América, no ano passado. Foram 57 jogos, 34 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. A nova comissão técnica deve ser anunciada nos próximos dias, e vai ter menos de um ano para tentar fazer a seleção subir no pódio nas Olimpíadas de Paris. O goleiro Bento, do Atlético Paranaense, foi desconvocado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa direita. O técnico interino, Fernando Diniz, chamou o Lucas Perri, do Botafogo, para a disputa dos dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreia no próximo dia 8 contra a Bolívia, em Belém, e no dia 12 enfrenta o Peru, em Lima. Daqui a pouco, depois de terra e paixão, tem Comebol Libertadores na Globo, Palmeiras e Deportivo Pereira. Boa noite, Luiz Roberto. Oi Renata, boa noite, Bôner, boa noite a todos. Pois é, clima de decisão aqui em São Paulo para este Palmeiras e Deportivo Pereira. Semana passada, o Palmeiras venceu por 4 a 0, e traz essa vantagem que é realmente monumental. para chegar pela 11ª vez a uma semifinal de Libertadores. É um recorde entre times brasileiros, inclusive pela 4ª vez consecutiva. Quem passar desse confronto vai enfrentar Racing ou Boca da Argentina, ou seja, páreo duro na fase semifinal. A torcida vai chegando, 40 mil pessoas são esperadas aqui no estádio do Palmeiras para esse jogo decisivo. Olha, a escalação já saiu, é praticamente o time titular. Mas, Bôner, Renato, antes da gente devolver para vocês, São Paulo também pôde contemplar hoje a Superlua Azul. Olha ela aí, a Superlua Azul iluminando a metrópole, a maior metrópole brasileira. A gente está nesse pontinho aceso aí, que é a casa do Palmeiras. Dá tempo ainda, viu Renato, William, assim que terminar o jornal. Opa, vamos ver a Superlua. É na correria, dá para ver o futebol no celular, a caminho de casa também, sempre é bom lembrar. Não é isso? Obrigado, Luiz Roberto. O Senado aprovou no início da noite o projeto que restabelece o chamado voto de qualidade no Conselho que serve como última instância administrativa nas disputas entre contribuintes e o fisco. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é composto por representantes dos contribuintes e do fisco. Pela proposta aprovada nos julgamentos do CARF relativos a disputas entre a Receita e o contribuinte sobre o pagamento de impostos, quando houver empate, quem vai desempatar é o representante do governo. A lei que está em vigor hoje foi aprovada pelo Congresso em 2020 e prevê que o empate nas votações favoreça o contribuinte. O Ministério da Fazenda estimou inicialmente que a mudança na regra poderá aumentar a arrecadação federal em até 50 bilhões de reais por ano. O relator, senador Otto Alencar, do PSD, manteve o acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil que prevê desconto de juros e multa caso a empresa seja derrotada no CARF. E manteve a possibilidade de o contribuinte recorrer à justiça sem depositar o valor da garantia. Aqui no Senado, a proposta foi aprovada com 34 votos a favor e 27 contrários. Como já tinha sido aprovado na Câmara, o projeto agora depende da sanção do presidente Lula para entrar em vigor. O setor produtivo vê a mudança como um grande retrocesso e afirma que o voto de qualidade é uma ameaça à imparcialidade necessária nos julgamentos. Esse também foi o argumento usado pelos senadores no plenário para questionar a medida. Nós estamos abrindo mão de termos o equilíbrio entre quem paga e quem arrecada para termos uma ação coercitiva que vai na contramão do espírito, por exemplo, de que a dúvida, no caso de um problema jurídico, sempre beneficia o réu no empate. E o mais importante, senhor presidente, nós estamos gerando passivos tributários para o futuro. Porque isso não impede que aquele contribuinte que por acaso for penalizado por esse voto coercitivo de qualidade do governo federal, busque no futuro o judiciário para reparar essa situação. Durante a sessão, o senador Jax Wagner defendeu a retomada do voto de qualidade. Ele argumentou que mesmo quando a definição cabia ao representante do Ministério da Fazenda, nem sempre o voto era favorável à Receita Federal. É fato que um conjunto de 70, 80 empresas são responsáveis por 80% do que está no CARP. E também não me consta, pelo menos os dados, que quando havia o voto de desempate, era tudo desempatado a favor do fisco. Ao contrário, mais de 40% foram desempatados a favor do contribuinte. A seguir, os testes de palco e de infraestrutura do Festival The Town. Os organizadores do The Town testaram hoje os palcos e parte da estrutura montada no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Estamos na contagem regressiva. 3, 2, 1, valendo! E o som já rolou na Cidade da Música. Por enquanto, um evento teste antes da abertura dos portões de Interlagos, no sábado. É um ensaio geral. A gente tem passagens de som, então quem vem aqui hoje vai ajudar a gente a entender. Precisa fazer algum ajuste? A gente tem dois dias para afinar todos os detalhes e deixar ela pronta para receber o público no sábado. Até onde os olhos alcançam palcos prontos, iluminados, imponentes. E até nos lugares onde o público não enxerga, já está tudo pronto. Como na área dos camarins. Os artistas vão chegar de carro pela reta dos boxes. Esse lugar tão tradicional de Interlagos está totalmente transformado. Cada espaço, como esse aqui, reservado aos músicos do palco Skyline, tem seis camarins. O Bruno Mars, por exemplo, deve ficar com um dos maiores. A banda dele, com um outro. E os quatro menores serão divididos entre os técnicos e o guarda-roupa do show, que a gente sabe que nunca é pouca coisa. Agora, uma vez aqui dentro, eles podem fechar aquela porta e ter privacidade total. A Ingrid é a coordenadora dos camarins do palco principal. A montagem foi concluída, mas ela explica que os artistas podem mudar tudo. De manhã cedo chega a assistente do artista, e aí começa a conversar, Ah, está muito legal, mas quero mais uma mesa, tira essa cadeira. Aí no segundo dia pode ser que a pessoa chegue e fale, ah, está ótimo, não vou mexer em nada. Aí, eu agradeço. Na área VIP, o presidente do The Town, Roberto Medina, recebeu autoridades e parceiros. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre como o festival está movimentando a capital. 60% das pessoas que vão vir para cá não são da cidade, né, que vão participar aqui do The Town. São pessoas que vêm de fora, de outras cidades, outros estados, outros países. E a gente vai deixar mais um marco da cidade, como a cidade do entretenimento, assim, dentro do contexto mundial. Agora à noite, mais um teste. A queima de fogos. O Jornal da Globo é depois de segunda chamada. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Sports. E estou chegando para te avisar que hoje tem Defensa e Justiça e Botafogo para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. E no vídeo de hoje, você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas notícias da equipe do Defensa e Justiça e também as últimas informações da equipe do Botafogo. O Defensa e Justiça, que foi lá no Rio de Janeiro e conseguiu segurar o empate, joga hoje em casa e vem em busca de vencer o Botafogo e avançar para a semifinal. Já o Botafogo, que empatou no Rio, precisa vencer hoje na Argentina. O time está confiante de que pode vencer e avançar rumo à semifinal. Então, se você é torcedor do Defensa e Justiça ou torcedor do Botafogo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite. Porque o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, para decidir a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Glorioso é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos na frente do Palmeiras, atual segundo colocado. E apoiado no bom momento, e conta com 19 jogos de investibilidade. O clube busca a vitória diante dos argentinos no jogo de volta das quartas da Sul-Americana. O empate deixa um gosto amargo no time de Bruno Laje, que quer lutar pelas duas competições. Já o Defensa e Justiça terminou o Campeonato Argentino em sexto lugar, com 12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas dos 27 jogos. Agora disputa a Copa da Liga Argentina, que começou nas últimas semanas. Com estreia adiada, os argentinos deram início da competição na segunda rodada, que foi no último domingo, em um empate sem gols com o Platense. Pelo lado do Botafogo, ainda com atenções divididas entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, o técnico Bruno Laje vai seguir com a equipe mista. No entanto, a maior parte dos 11 que vão iniciar são titulares. Com isso, a equipe será mais forte em relação ao que atuou no jogo de ida. Di Plácido, que não atua a dois jogos, e Marçal, recuperado de problema na ponturrilha, começam o duelo. No ataque, a dúvida entre Diego Costa e Janderson. Então, a provável escalação do Botafogo deve ter Gatito, Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Lucas Fernandes, Diego Hernandes, Diego Costa e Luiz Henrique. Já pelo lado defesa e justiça, a equipe argentina tem uma baixa para o duelo contra o Botafogo. O lateral Alex Soto, que dividiu com o Tietê no jogo de ida e teve uma fratura no nariz confirmada e não tem condições de atuar. No último jogo, contra o Platense Domingo, apenas dois titulares foram utilizados com o objetivo de poupar para essa decisão. Com isso, o treinador Julio Vacari tem apenas um desfalque e usou a base do time que empatou em 1x1 aqui no Rio de Janeiro do Brasil. A provável escalação do defesa e justiça deve ter o Bolonha, Santana, Disse, Cardona e Cáceres, Tripitio, Gutierrez, Solari, Barbona, Togni e Fernandes. O jogo hoje vai ser pitado pelo John Ospina, vai contar com o assistente número 1, Dionísio Ruiz, o assistente número 2, Sebastian Vela, o quarto árbitro vai ser o Bismarck Santiago, no VAR teremos o John Perdomo, o assistente de VAR é o Iadir Acunha e o assessor de árbitro de vídeo, o Jorge Antequara. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.